Item 6, processo 48.500, 42.99, 2013.90. Autorização e estabelecimento da parcela adicional da receita anual permitida referente a operação e manutenção de instalações de transmissão transferidas à companhia estadual de geração e transmissão de energia elétrica S.A. em função do seccionamento da linha de transmissão 230 KV Santo Ângelo-São Borja 2 na subestação Missões. Diretor relator, doutor André Petoni. Em decorrência do êxito obtido no leilão nº 6, a Eletro-Sul e o Poder Concedente, em 28 de janeiro de 2009, celebraram o contrato de concessão nº 5, contemplando a instalação, a operação e a manutenção da subestação Missões 23069 KV. O acesso da subestação à rede básica ocorreria pelo seccionamento da linha de transmissão 230 KV Santo Ângelo-São Borja 2, de propriedade da CEGT. Em 12 de setembro de 2012, por meio de carta, de nº 1.081, o ONS encaminhou ao anel o TL, que é o Termo de Liberação Definitivo, mediante os quais atestou que as instalações estavam aptas a operar de forma integrada no Sistema Nacional desde 4 de setembro de 2012. E, consoante previsto no edital de leilão, a Eletro-Sul e a CEGT, em 5 de julho, firmaram o Termo de Transferência Não Onerosa, por meio do qual a Eletro-Sul transferiu à CEGT os equipamentos e os sistemas que compõem a entrada de linha em 230 KV da subestação Missões, os trechos de linha e os sobressalentes associados ao seccionamento da linha de transmissão. Pela carta 59, de 10 de julho de 2013, a CEGT solicitou, então, o estabelecimento da RAPA adicional referente à operação e à manutenção das instalações que foi a ela transferida pela Eletro-Sul. Após a instrução processual, pela carta nº 80, mediante a nota técnica nº 80, a SRT apresentou manifestação técnica. Procuradoria Daniel conheceu da Minuta de Resolução e a chancelou, e em 17 de março deste ano, foi sorteado o relator da matéria e o relatório. Procuradoria. Já se manifestou sobre RAPA? Ok. Então, faça a leitura da fundamentação. A CEGT, ele é concessionária de serviços públicos de transmissão, tem um contrato de concessão nº 55, e é proprietário e responsável pela operação e manutenção da linha de transmissão 230 KV, Santo Ângelo São Boja. E nos termos da linha F do inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 7º da Resolução 67, de 2004, a concessionária de transmissão proprietária de linha disseccionada faz jus à parcela adicional da RAPA para cobertura dos custos de comissionamento, adequações de operação e manutenção das instalações. E no caso, concessionária formada pela SRT, pela nota técnica 80, por considerar a liberação definitiva desde 4 de setembro de 2012, e considerando a assinatura do termo de transferência em 5 de julho de 2013, a SRT entendeu que a CEGT tem direito ao recebimento das parcelas adicionais de RAPA desde o dia da transferência, então, 5 de julho de 2013. E conforme esclareceu a SRT na abordagem técnica para o cálculo da parcela adicional da RAPA, foi utilizada, então, aquela metodologia da ANEL, do VNR, de banco de preço, que está todo homologado na resolução do 758 de 2009. Eu apresento, senhores diretores, na tabela 1, os equipamentos, o valor do VNR e o valor de RAPA, então, seria investimentos de R$ 6.422.000 em ativos, o que proporciona uma RAPA, considerando a operação e a manutenção, de R$ 130.000,00, aproximadamente. É o que a área técnica propõe. Estou no parágrafo 17. A SRT esclareceu ainda que a parcela adicional de RAPA para a cobertura dos custos de comissionamento e adequação deverá ser incluída por uma única vez no próximo ciclo tarifário da transmissão reajustada pelo índice estabelecido no contrato de concessão 55. E, dessa forma, considerando que a SRT atestou tanto o direito ao recebimento da parcela adicional de RAPA quanto a observância aos dispositivos legais e regulamentares relativo ao cálculo da RAPA, entendo que a recomendação deve ser acolhida. A partir de tais argumentos, considerando que consta no processo 48.500.00.42.99.2013.190, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, a fim de fixar a parcela adicional de RAPA referente à operação e à manutenção de instalações de transmissão transferidas à CEGT, em função do seccionamento da linha de transmissão 230KV, Santo Ângelo, São Borja, 2, na subestação Missões. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. A diretoria decidiu, eu proclamo, a emissão da resolução autorizativa, a fim de fixar a parcela adicional de receita anual permitida RAPA, referente à operação e manutenção de instalação de transmissão transferida à companhia estadual de geração de transmissão de energia elétrica SA-CEGT, em função do seccionamento de linha de transmissão 230KV, Santo Ângelo, São Borja, 2, na subestação de missões. E aí, é, 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 é. Obrigado.